Respeite a coroa que herdei, somos todos filhos de rainhas e reis, de alma africana. Diga e pé, sora linda, diga e matama, pela honra de um povo, força e sabedoria, a pele preta que reterna de anilha. Minha escolha é a sua felicidade, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Sou teu guerreiro a lutar, a voz de cada alba, bate o tambor, tragoz, despreite a coroa que herdei, tenho sangue de rainhas e reis. Sou teu guerreiro a lutar, a voz de cada alba, bate o tambor, tragoz, despreite a coroa que herdei, nem o sangue de rainhas e reis. Brilhou, brilhou, no céu em forma de constelação, dá neste labradura em nosso chão, a realeza dos meus ancestrais. Raiz africana, se curva jamais, savana de luz, divina beleza, generosidade e riqueza, onde a paz, rei da justiça. Ante a ambição, derrotando a coroa, sacai, sacai a sedução, que é reunido, soberana, faz o Egito. Diga aí, é coragem pra lutar, diga aí, a dama, pela honra de um povo, força e sabedoria, a pele preta que revela a tirania. Diga aí, é coragem pra lutar, diga aí, a dama, pela honra de um povo, força e sabedoria, a pele preta que revela a tirania. É o poder, é o poder que se expande, erguendo os gigantes e a lança da verdade. O tambor tocou novamente, espalhando sem mente, africana idade. Quando ele pôr a voz da resistência, igualdade luta, a nossa essência, nós seremos seus herdeiros. Ouvir, ó mãe preta distante, neste campo triunfante, os teus filhos brasileiros. Sou teu guerreiro a lutar, a voz de cada opa, bate o tambor, dragões. Que tipo que isso é ideia? Respeje a coroa que é rei, tem o sangue de rainhas e reis. Sou teu guerreiro a lutar, a voz de cada opa, bate o tambor, dragões. Chegou a nossa, perfeje a coroa que é rei, tem o sangue de rainhas e reis. Criou, no céu em forma de constelação, pra que se labra o muro em nosso chão. A realeza dos meus ancestrais, raiz africana. Meu presidente do mate, saco a nós de luz, vivi na beleza, generosidade e rigueza. E ponte a paz, vem na justiça, lancha a ambição, derrotando a cobiça. Sacaste a sedução que é reunido, soberana, face do Egito. Gingaê é coragem pra lutar, Gingaê é batata. Pela honra de um povo, força e sabedoria, a pele preta que repelha a tirania. Gingaê é coragem pra lutar, Gingaê é batata. Pela honra de um povo, força e sabedoria, a pele preta que repelha a tirania. É o poder, é o poder que se expande, erguendo os gigantes e a mança da verdade. O amor, corpou novamente, espalhando semente, africanidade. Onde pôr uma voz, da resistência, igualdade e lute lá. A nossa essência, nós seremos seus herdeiros. Ouvir a mãe preta distante, este canto triunfante. Vai subir, vai subir, vai subir. Sobre o que queira lutar, a voz de cada opa, bate o tambor. Pra nós, respeite a coroa que herdei, tem o sangue de rainhas e reis. Sobre o que queira lutar, a voz de cada opa, bate o tambor. Dragões, respeite a coroa que herdei, tem o sangue de rainhas e reis. Tem o sangue de rainhas e reis. Tem o sangue. Isso sim é Dragões da Real, rapaz. Tá? Tá? Então, galera, a gente já… dOH